Fala, nação rubro-negra! Depois desta vitória contra o Nova Iguaçu por 1x0 na estreia do Campeonato Carioca, o Flamengo se reapresentou aqui no Ninho do Urubu. Os jogadores que iniciaram a partida fizeram um trabalho regenerativo e os outros foram a campo e treinaram com o técnico Maurício Souza. A Flá TV conversou com o zagueiro Noga, que comentou a respeito desta vitória contra o Nova Iguaçu e projetou a próxima rodada contra o Macaé. Confere aí! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fazenda por Fábio Swarna Fábio Jr Laboratório Fantasma Passa! Boa, Gato! Boa! 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 Já mudou a direção! Boa! Boa! Acelera lá! Boa! Vem! Boa! Boa! Vem! Define melhor lá! Boa! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.